Eu não me importo, eu não me importo, eu não me importo. Eu não me importo, 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 eu E abraçar em meus sonhos e poder executar todos os nossos planos. Vem estar comigo e simplesmente me proteja, vem estar comigo e simplesmente me proteja. Vem estar comigo e simplesmente me proteja, vem estar comigo e simplesmente me proteja. Vem estar comigo e simplesmente me proteja, vem estar comigo e simplesmente me proteja, vem estar comigo e simplesmente me proteja. Vem estar comigo e simplesmente me proteja, vem estar comigo e simplesmente me proteja.